Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Estradão, para quem me conhece, que me salva aí galera, tamo junto hein, ó, o vídeo de hoje tá aqui na roça, aí ó, uma sexta-feira né, sexta-feira, vou gostar um pouco aí pra vocês da minha sexta-feira, só aqui, deitado numa redezinha, na roça, não tem muito o que fazer não né, sexta-feira, basta um pé de embuseira, Vou fazer um vidinho curto aqui pra vocês, Quem ainda não for inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe, e é nóis hein, E aí, deitado aqui, na redezinha de boa, comenta aí, como é que está sendo sua sexta-feira grande né, Sexta-feira santa, já, beijing-museen, E aí, deitado aqui,